Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Gente, hoje eu vou gravar aqui um vídeo, um desafio. Um desafio, eu fui desafiada pelo canal Vida da Eva Brito pra fazer um tour pela minha casa e eu tô aqui pra cumprir esse desafio. Gente, antes de começar o vídeo, eu peço que você deixe o like. Se você não for inscrito, se inscreva, compartilhe com os amigos. E vamos lá, fazer um tour pela casa. Bom, gente, vamos começar. Aqui é a minha chegada, tem um portão, ó. Virando aqui, tem essa escada, que ficou aqui na área, que não tem espaço pra colocar. Tem de casa, né, não tem canto. Aqui, ó, tem as minhas cadeiras. Aqui tem a janela que dá acesso ao primeiro quarto da casa. Aqui é uns cordãozinhos que eu boto pra estender roupa, né, na área, porque... Quase dá chuva, eu tenho que colocar. Aí, virando pra cá, tem a minha porta de chegada, ó, gente, ó. Chegada da minha casa, né, porta de entrada. Aqui tem um tapetezinho, seja bem-vindo. E vamos entrar na minha casa, seja todos bem-vindos. Abriu aqui a porta. Aí, virando pra cá, gente, ó. Virando pra cá, tem um quarto, o primeiro quarto. Ainda não tem porta, mas eu coloquei essa costinazinha, que é o quarto da minha menina, com os dois meninos. Aqui tem um espelho. Aqui tem a piteadeirazinha dela, com as coisinhas, ó. Espelhozinho. Isso aqui. Tem as bolsinhas dela, de guardar as coisas. Ali tem os livros. Ali tem os sapatos. Gente, esse quarto, quem não lembra, esse quarto não era terminado, quando eu fiz o meu primeiro tour. Aí, virando pra cá, tem a cama, né, da minha menina. Tem o mosquiteiro, que aqui tem muito muriçoca. Aqui é a janela, que dá acesso pra rua, ó. Tem a janela. Aqui tem a outra cama, ó. A outra cama da minha menina. Aqui, gente, é aquela janela que eu mostrei pra vocês, né, aquela janela que dá acesso pra área. Ali tem um computador que tá com problema, umas coisinhas. Aqui também tem outro mosquiteiro, gente, ó, que é... Mosquiteiro da minha menina, né, da outra cama. Aí vamos voltar pra sala, gente. Na minha sala, virando aqui, a visão que você vai ter é essa. Aqui tem dois sofás. Vou fechar aqui pra ver se melhora o claridão. Veja aqui, tem dois sofás, meu sofazinho, ó. Tem o maior. E tem esse aqui, que é menorzinho. Aí, virando pra cá, tem o balcão. Aqui tem uma janela. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Aqui, gente, na minha parede tem... Esse detalhe aqui da parede foi eu que fiz, mas minha menina. Aqui tem os roteadores da internet, a minha menina. A minha TV, né. Aqui tem outro quadro da minha menina. Aqui é do meu meninozinho. Gente, essa parede aqui, o que é que vocês acharam? Eu que fiz, mas minha menina. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? Aí, gente, aqui, ó. A janela aqui dá acesso pro terreno aqui do lado, ó. Fica na sala. Ó. Tudo verdinho. Aqui é o balcão, que vai pra cozinha. Daqui a pouco eu mostro direitinho pra vocês. Aí, gente, ó. Vindo pra cá, tem o meu quarto. Aqui tem uma galinhazinha que eu coloco pra... Pra segurar a porta, pra não bater. Car do vento. Aqui tem meu ventiladorzinho. Aqui tem outro, foto dos meus meninos, ó. Outro bunny. Aqui é meu guarda-roupazinho. Ó, velhinho, mas... Tá ótimo. Ali em cima tem umas coisas, as cartas de sapato. É, o capacete, as caixas de som. A caixinha da minha e-fry. Aí, aqui tem a minha cama. Ó. Deixa eu ver se foco direitinho. A minha cama. Meu mosquiteiro. Virando pra cá tem a janela, né? Que dá acesso pra... Aqui pro lado da casa do meu vizinho. A janela. Aqui, gente. Tenho a minha televisão, né? Que esse rack era lá na sala. Eu coloquei aqui. Aí tem a minha televisãozinha. Eu gosto de assistir à noite. Os controles. Esse aqui é o controle do meu... Do som do carro. Esse aqui é o controle do aparelhozinho. Da TV. Do... Do DVD. Aqui meu DVD. Aqui tem esse quadro de bicicleta. Meu esposo disse que vai montar. E esse ventilador tá com problema. Aí vamos lá. Pra mais um cômodo. Bom, gente. Aqui é o meu banheiro. Meu banheiro não tá terminado. Mas como é pra mostrar, eu vou mostrar tudo. Olha, gente. Aqui na chegada tem esse tapetezinho. Na entrada do banheiro. Aí aqui... Tem o meu... Tem um aparelho, né? Aqui... Coloca o papel aqui. Que não tem ainda aqueles bichinhos de colocar. Que a gente ainda vai botar quando terminar. Meu esposo deu esse aqui só improvisado. Pra colocar a toalha. Aqui tem esse... Era um fruteiro. Mas eu coloquei aqui pra botar shampoo, sabonete. Essas coisas, né? Aqui tem as coisas. Sabonete, shampoo. Aqui nessa parede. A gente colocou essa cerâmica. O chuveiro. Aí aqui do lado a gente ainda vai colocar a cerâmica ainda. Falta uma caixa d'água. A gente coloca água nesse tambor. Porque não tem o caixa ainda, né? Deixa eu foco aqui direitinho. Aí a gente coloca água nesse tambor. Aqui tem a pia. Minha piazinha, ó. Aqui tem um sabonete. Pra gente lavar a mão. Aqui eu coloco essa xícarazinha. Pra botar as pastas. As pastas de dente. Ainda é improvisada as coisas ainda. Enquanto a gente consegue terminar, né? Ai, gente. Assim é meu banheirozinho. Vendo? Pra você estar vendo. Agora vamos pra outro quarto. Pra cá tem outro quarto. Que é o quarto dos meus outros dois meninos. Aí aqui, ó. Tem a galinhazinha. Na porta também. Aqui é a cama do meu menino. Né? Do meu rapazinho. Aqui é a cama que a minha menina dorme. A outra. Aí tem esse véuzinho. Aqui tem umas coisinhas que ela pegou na parede. Uns desenhos. A gente vai pintar esse quarto. Ó. Aí aqui. Nessa cadeira a gente coloca com os livros. Né? Com os livros delas. Aqui é a janela. Fica um pouco claro. Que dá acesso pro quintal. Aqui. Não dá pra mostrar. Vem uma montada. Aqui, gente. É... É o espelho. Ó. O espelho que eu resolvi colocar aqui no quarto, né? Ele era lá no meu quarto. Mas eu coloquei aqui. Né? Espelho das meninas. As mochilas do colégio. Aqui um guarda-roupazinho também. De guardar as roupinhas delas. Ó. Ali é uns livros. Que elas não usam mais. Só pra recorte essas coisas. Aqui é o sexto, né? De colocar roupa suja. Que é outro desenho que elas colocaram na parede. E é assim, gente. Agora vamos... Pra cozinha. Aí, gente. Ó. Saindo do quarto aqui. A gente chega na cozinha. Aqui na cozinha tem meu balcão. Ó. Meu balcãozinho. Aqui tem os controles. Da TV da sala. Uns mamão. Que é do meu pé de mamão do quintal. Esse bichinho de cobrir aqui as coisas. Essa cestinha ali. Com o carrinho do menino dentro. Aqui tem a minha geladeira. Ó. Minha geladeirinha. Deixa eu ir pra cá. Vê se fica mais claro. Então, gente. Dá uma... Aqui tem a minha geladeira. Ó. Além em cima tem as minhas taças. Meus copos de vidro. A taça. Essa xícara grande. Aqui tem o meu armário. Aqui tem o meu litificador. A galinhazinha que eu coloco os ovos. É... O meu cofre de botar moedas. A minha iFryer. Né. Aí tem essa parte aqui do... Do armário, ó, gente. Ó. A parte de cima. Né. Aí vindo pra cá, gente. Tem a minha mesa, ó. Minha mesa de quatro cadeiras. Aqui em cima da mesa. Eu coloco a garrafa do café. Aí xícara. Aqui tem o meu balcão. Embaixo eu coloco... Essas colheres. Essas pratas. A gente usar do dia a dia. Aqui tem a minha cafeteira. Minhas panelas. Eu coloquei tudo aqui, gente. Depois eu vou mandar colocar uma postinha nesse balcão. Mas por enquanto ele tá assim. Aqui tem o meu gelado. Ó. Aqui tem meus copos de tomar água, né. Do dia a dia. Aqui é meu fogão. Tem até as panelas ainda aqui, ó. O fogãozinho do almoço. Minha panela de pressão. Do arroz. Esse aqui é onde a gente fez a fritura. Aqui tem um cuscuz. Não pode faltar. Na casa do... Um bom cearense. Não pode faltar um cuscuz. Aqui é minha mesa, gente. Ó. Minha outra mesa. Porque... Essa outra era na sala. Eu coloquei ela aqui pra cozinha também. Aqui é minha mesa. Ó. Aí vindo aqui tem a minha máquina. Aqui tem a minha pia. Ó. Minha piazinha. Torneiro. Coloca a faca ali. Aí tem essa lixeirazinha. É o bichinho de colocar esponja. Detergente. Comprei na Avon. E aqui embaixo eu coloco os materiais de limpeza. Infetante. Que boa. E aqui acima da minha pia. Eu mandei fazer essa talbinha. Pra colocar tempero. Essas coisas. Aí aqui tem esse depósitozinho com feijão. Esse aqui é do arroz. Aqui a gente secou. Ainda vou colocar. Aqui tem do açúcar. O sal. Café. Outros depósitozinho com colorau. E os temperoszinho aqui. Ali tem o calendário. E aqui tem o meu relógiozinho na cozinha, né? Que eu fico olhando as horas. E pronto, gente. Esse foi o meu tour. Aqui tem a saída pro quintal.